Nesse vídeo do nosso especial de brownie, eu vou te ensinar a fazer um produto prático e super vendável, o brownie na marmitinha. Com aquela casquinha crocante, úmidos na medida certa e com muito recheio, os brownies na marmita são lindos, deliciosos e muito fáceis de fazer. Esses brownies são a combinação perfeita de sabores e eles fazem o maior sucesso nas vendas de pronta entrega e também no delivery. É fazer e vender. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro, eu vou te ensinar como cortar os brownies e como combinar os sabores pra facilitar o seu menu. Também vamos falar sobre embalagens, validade, armazenamento, congelamento e dicas pra você já sair desse vídeo planejando a sua produção e a venda dos brownies na marmitinha. Ainda não é inscrito aqui no canal? Tá esperando o quê? Clique agora no botão de inscrição e também no sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. E você pode ajudar o canal a crescer curtindo esse vídeo, compartilhando com os amigos e me contando aqui embaixo nos comentários qual produto feito com brownie não pode faltar no nosso especial. Eu coloquei a receita do brownie, dos recheios e várias outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Também deixei na descrição os links dos vídeos com a receita dos brownies e também de vários recheios que podem incrementar a sua produção. Então, prepara a sua cozinha e vamos pra receita! Pra fazer os brownies na marmita, você vai precisar da massa do brownie, e eu vou usar os recheios de doce de leite, brigadeiro de ninho e brigadeiro de chocolate. Aqui no canal nós temos todos esses vídeos. Eles vão te ensinar a receita e o passo a passo pra fazer o brownie e também os recheios. Eu vou deixar o link dessas aulas na descrição pra você conferir assim que terminar esse vídeo. Nosso primeiro passo será cortar o nosso brownie. Essa massa de brownie foi assada no dia anterior e hoje a gente vai fazer o corte. É muito importante que essa massa descanse antes do corte pra que fique mais fácil de cortar. Pra as marmitinhas que a gente vai usar, eu tenho duas opções de tamanho de cortador. Esse cortador de 7 cm e esse cortador de 6 cm. Os tamanhos são parecidos, mas vão fazer diferença no produto final. Eu gosto muito desses cortadores de metal. Se você quiser, pode usar uma faca pra fazer os cortes, mas usar o cortador é muito mais prático. Eu gosto de passar desmoldante nos cortadores pra que o corte fique mais fácil, mais limpo e pra que o brownie não despedace. E aí, pra fazer o corte, é bem simples. É só encaixar o seu cortador aqui bem rente ao brownie e pressionar. Depois disso, é só soltar o brownie aqui do papel manteiga. Olha que textura perfeita desse brownie. Ele ficou exatamente 26 minutos no forno. Pra esses brownies, eu tô usando o cortador de 7 cm. Olha como o corte fica perfeito. Eu vou cortar também brownies no tamanho 6 cm, que é pra você ver a diferença entre eles. E essa aqui é a diferença de tamanho entre os brownies de 7 cm e os brownies de 6 cm. Não se preocupe com essas sobrinhas, tá? Elas podem ser reaproveitadas. Além disso, a gente pode pegar outras bordinhas e juntar pra gente fazer remendo nesse brownie pra colocar dentro da marmitinha. Não pode se esquecer que no brownie nada se perde. Tudo é aproveitado. Olha, quando a gente colocar na marmitinha, nem vai dar pra ver esse remendo. Essas bordinhas que sobraram, não dão nem pra um brownie de 6 cm, nem pra um brownie de 7 cm. Então, a gente vai guardar as sobras, porque no final do nosso especial, a gente vai ter um vídeo ensinando o que fazer com elas. Agora, vamos pra montagem? Pra embalar os nossos brownies, eu gosto de usar esse tipo de marmitinha. Eu vou deixar a referência dela aqui embaixo na descrição pra você. Ela tem a altura excelente pra gente fazer o brownie na marmitinha. E ela vem também com tampa. Essa aqui é a embalagem G650. Além dela, a gente tem também essa outra embalagem, que é a G658. A diferença é que ela é bem mais alta do que a G650. Então, vale a pena apostar nessa embalagem quando você tem um topo no brownie que é bem alto, como o topo de morango, por exemplo. E aí, depois que o brownie já estiver cortado, é só colocar ele dentro da marmitinha. Olha como o brownie de 7 cm cabe exatamente aqui dentro. Esse aqui é um daqueles brownies que a gente precisou completar. Já o brownie de 6 cm funciona também dentro da marmitinha. Mas você vai ter um pouco de sobra aqui nas laterais. A principal diferença nesse caso é que a gente tem um rendimento maior em número de brownies quando a gente corta o brownie no tamanho 6 cm. A forma de 20 por 30 cm vai me render 7 brownies de 7 por 7 cm ou 8 brownies de 6 por 6 cm. Bom, agora que os brownies estão cortados, é hora da gente decorar. Nós já temos os recheios prontos e vamos usar recheio de doce de leite, de chocolate e de leite ninho. Eu vou te ensinar como fazer vários sabores desse brownie na marmitinha diferentes usando esses três recheios. Então, vamos começar com os recheios à base de ninho? O primeiro passo é colocar o leite ninho aqui por cima do brownie. Eu estou usando um bico perlé, mas você pode usar o bico da sua preferência, tá? Com o perlé, o nosso resultado é esse aqui. Eu gosto muito desse acabamento, acho muito bonito. E a finalização dele é bem simples. A gente vai usar Nutella pra fazer um brownie de ninho com Nutella. É só fazer um zig-zag aqui em cima do brownie. Se você quiser, pode decorar com um moranguinho, mas é opcional, tá? Esse brownie é campeão de vendas. Pode incluir no seu menu sem medo, porque vai vender muito. O próximo brownie é o brownie laca óleo e pra ele eu vou usar novamente o brigadeiro de ninho e o bico perlé. Eu estou usando o bico 2A. E essa decoração é um pouquinho diferente. A gente vai fazer gotinhas de brigadeiro. Eu pressiono, paro de pressionar e puxo. Vou preencher toda a superfície do brownie com esse trabalho. Se não ficar muito certinho, não tem problema. Ele fica lindo mesmo assim. Agora eu vou decorar o brownie com biscoito óleo triturado. Mas você pode usar biscoitos inteiros ou mesmo quebrados em pedaços maiores, caso você prefira. Depois eu vou decorar com um quadradinho de chocolate laca. Olha como ele fica lindo. Esse brownie também é campeão de vendas. Vamos para o terceiro brownie. Nosso terceiro brownie é o brownie Kinder. Pra ele eu vou usar mais uma vez o brigadeiro de ninho e também o bico perlé 2A. E a gente vai fazer o zig zag. E vou fazer também o zig zag com a Nutella. Vou passar uma espátula aqui no centro só pra gente fazer aquele acabamento de folha. Que eu acho muito bonito. E aí a gente finaliza com morango. E um pedaço de Kinder Bueno. Olha que capricho esse brownie. Agora a gente vai pro próximo brownie e pra ele vamos usar o brigadeiro de chocolate. Aqui eu tô usando o bico 1M. Esse vai ser o brownie ferreiro rocher. Eu vou fazer um zig zag de brigadeiro. Fazer uma decoração de Nutella aqui no centro. E aí a gente vai fazer o mesmo zig zag. Depois a gente coloca xerém de castanha. E se você preferir pode decorar com meio ferreiro rocher. Esse é um dos meus sabores preferidos porque eu amo ferreiro rocher. Vamos pro próximo brownie. Vou fazer novamente o trabalho de zig zag. É importante aquecer um pouquinho o brigadeiro no micro-ondas pra facilitar o trabalho com a manga de confeitar. Agora eu vou decorar com alguns confeitos de chocolate. E finalizar com uma tirinha de chocolate Kit Kat. Todo mundo ama Kit Kat. Então esse brownie não pode faltar no seu menu. Vamos agora pros brownies decorados com brigadeiro de doce de leite. Pra eles eu vou usar brigadeiro de doce de leite. E aqui também o bico 1M. Eu vou fazer um zig zag de brigadeiro. Agora a gente vai colocar aqui no centro do brownie, paçoquinha triturada. Essa combinação de doce de leite com paçoca é muito gostosa. Vamos pro próximo sabor? Vamos fazer mais um zig zag de doce de leite. E nesse brownie eu vou usar crocante pra decorar. Tô usando o crocante industrializado, mas você pode usar o crocante da sua preferência, tá? Se você optar por usar o crocante, precisa colocar ele no brownie bem na hora de entregar pro cliente, certo? Esse crocante, quando fica muito tempo em contato com o brigadeiro, ele vai derretendo. E aí é só decorar com morango. Esse brownie deixa qualquer um com água na boca. O próximo brownie a gente pode chamar de brownie supremo e ele é uma combinação de todos os sabores mais pedidos. Então a gente vai colocar brigadeiro de ninho aqui até a metade do brownie. E a outra metade a gente vai preencher com o brigadeiro de chocolate. E aí a gente vai preenchendo tudo com os topos mais pedidos. Eu quero esse brownie bem caprichado. Depois de colocar o topo, vai fazendo gotinhas de brigadeiro pra preencher os espaços vazios. Me fala, esse brownie é ou não é irresistível? Ele é o preferido dos chocolatras de plantão. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Depois de tudo pronto, é só tampar sua marmitinha. Colocar sua etiqueta. E ela tá prontinha pra entrega. Esse brownie tem um sabor irresistível. Ele é macio, úmido e delicioso. Pode ser consumido em temperatura ambiente ou mesmo aquecido no micro-ondas. Você pode orientar o cliente a aquecer por 20 segundos no micro-ondas antes de consumir, que ele ainda fica mais gostoso. Eu vejo esse brownie na marmitinha sendo vendido entre 18 e 20 reais aqui na minha região. Mas é claro que você precisa calcular o preço de venda de acordo com os topos que você vai utilizar e também com seus custos de produção. Isso varia muito de região pra região. Quero saber se você ainda tá aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e já me conta nos comentários qual desses brownies foi o seu preferido. E se você quer ficar ainda mais por dentro do que acontece na nossa cozinha, me acompanha também nas outras redes sociais. A validade da massa do brownie é de até 15 dias se ela for conservada na geladeira e até 90 dias se ela for congelada no freezer. Já a validade dos brownies recheados já prontinhos é de até 5 dias. Você pode preparar as marmitinhas e deixar pra colocar os toppings como morango, kinder e biscoito bem na hora da entrega. Mas você também pode produzir os brownies em maior quantidade, congelar todas as massas prontas e cortadas e só colocar na marmitinha e cobrir com brigadeiro na hora da venda. Assim você consegue organizar sua produção sem ter perdas. Cada receita me rende aproximadamente 7 brownies de 7 por 7 centímetros. E aí, gostou dos nossos brownies na marmita? Me conta quais outros produtos você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais pra você. É só clicar aqui na tela pra assistir. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.